A Dania do Ebu Deia A Dania do Ebu Deia A Dania do Ebu Deia Então, vamos lá, vamos lá. Então, o que eu posso dar uma ideia entre 10 e 15 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 O projeto do plano, o nome do plano الله, é possível dar uma ideia de que as pessoas que as pessoas que estão no trabalho, porque as pessoas que estão no trabalho, a gente tem que fazer uma ideia do plano, mas no mundo, o mundo, tem que estará a partir do plano como vim. Então, normalmente de que osいて do plano, Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Então, aqui você pode ser a questão do NCQ and MQ. Então, isso que você pode ser a questão do NCQ, com certeza que não pode ser a questão do NCQ. Por isso, você pode ser a questão do NCQ. Então, aqui você pode ser a questão do NCQ, Então, isso é um livro que você lhe faz em sandáilho, porque você não está como um livro nunca. Por exemplo, seu livro que está lá em sandáilho, você pode queira em sandáilho, um livro que ela chama sandáilho, ou seja isso em sandáilho. Em seriaierzadinho, Eu vou ler a sandáilho enquanto a série de uma série de forma. nós vamos ver na parte e daqui, assim que vamos dizer, nós vamos ver a uma parte especial. Isso assim, nós vamos ver a parte especial da parte, então nós vamos ver a parte especial da parte especial, nós vamos ver a parte especial de nós. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Então, vamos lá, vamos lá. E aí.. Ae achar esse número é Vamos ler o estoco Toda a voz da voz Que digo, mas... Eu vou dizer para o modo Para responder Para dizer o modo Para falar aquilo A voz é A voz ela está aqui novos O que eles fizeram, deixam de sair de novo. Quando estamos falando de casalismo no mundo, nós falamos de casalismo que há. Como sabemos que a casalismo no mundo fica lento. Então, no qual o trabalho há ser mais famoso... Se você gostar de ir alguém as abastas, ou você gostar de chegar lá, ou eu vou te dar a palavra, ou eu vou te fazer o que fazer. Quando você vai te ajudar, Quando você gostar de uma música de lhe, você vai te ajudar a passar para você hoje, você vai fazer a sua própria música, você vai te ajudar, você vai te ajudar a te ajudar, Se inscreva no canal e se inscreva no canal e se inscreva no canal. 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 E aí, 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 Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. É tudo isso eu diriges bem. Até tudo, e se você ouvir em detalhes e.. Deixa-se de lá det börja você vê Então eu adiante piquei na divisão Mesmo de Earth é Chlausonho N�ério na indictência Seles tem aqui Pigos Até isso eu dizer Isso quando vem Três pedido Então, vamos lá, vamos lá. de cardeiras, lojas no cada vez com as casas no dejo. Claro que quer fazer alguns anos atrás há mais confiado. Quando for dejo a scenarios, existe uma tira para ensamblar o kismo. Sim, nós dizemos que a prática de tejo, a ouro fala das vidas podes, a ouro fala das vidas podes, a ouro fala do pular, para ser pagado Assim, você pode fazer aquela mudança e até a próxima E-Zcash Thinka a bank Primeiro, certo? O que é que nós leríamos a B2 no Twitter. Além disso, no principal, os alianos? Porque, porém, o que os alianos a diminuir em conta dessa área? Agora vamos dizer que os alianos têm aqui direitos com o valor do Facebook, o que a gente se vê no prêmio. O que é a gente tem que fazer uma forma de comunidade em que a gente se vê no prêmio. Enquanto o que a gente se vê no prêmio de uma forma de comunidade com a gente tem um problema. Eu vou fazer um problema. Eu vou fazer um problema em que a gente se vê no problema. e que é que os cumpridos não se expressam, mas os cumpridos não se expressam com os cumpridos. Então, podemos fazer isso com os cumpridos. Então, a questão dele é que os cumpridos, Então, o queнопirante à liberdade de vir, às amas, pode ser o mesmo tempo, artístico no qualidade de liberdade, ou seja, to você queira, ou seja, todos os homens ezt Bruxelles. Por exemplo, o que é que você tem? Você tem que estar falando sobre isso. Você tem que estar indicando toda essa liberdade de vir. Então, o que você tem que estar vendo aqui? Você tem que estar falando sobre esse liberdade de regração, eLeons que você comece em unbelievable se você comece noR earbuds eu institutionalmente cando um com um fogara 백신 para mim Parz Então você pode fazer um saco celular e se��terra e instalar no uso com o contato. Assim, se você já falar sobre esse vídeo, no problema com a foto foi criado no uso sobre o contato. Então é que eu sou o que eu estou Τ Elas são tão simples Mas eles falam que eles pedem Então eu estou falando e ele que fromou o canal dela então, eu vou falar agora aqui para falar o como uma família mas tudo bem a gente que pode dizer há um problema porque eu quero dizer eu quero dizer como a família a família Maha jene é monitorado no użyuerdo como seu código por causa da moja É tipo que ele diz ... Een outro lado ... Maha jene é monitorado no verão no merely no mesmo ou não Esse tipo decovery não risque como RMJ Olha como eu viakei Apoio está de um ambiente de desenvolvimento. Desde o ambiente de desenvolvimento de desenvolvimento, a partir do ambiente de desenvolvimento, como nós temos que dar um ambiente de desenvolvimento que não seja de desenvolvimento de desenvolvimento. Não estamos usingive a desenvolvimento da desenvolvimento porque temos que fazer uma forma simples. Para fazer uma forma simples, A questão é que eu acho. Então, vamos lá, vamos lá. Mas a gravação do grosso que será rem置いて MATT? A gravação do grosso que será rem�� de Hahaha comédia. Mas à partir do grosso que insist accompagns a bondade do grosso que oºc está fazendo em qualcuno é que impede o salvo com sua saúde. Agora, adesçam que os salvo na minha vida, as derrimento e as pessoas que me ajudam com a saúde. Então, para mim, eu digo que não é que você não entende a saudade. há um problema de que o mais é que eles me ajudem a entender, não se eu não me ajudem a entender. Por esta forma, ilha visualização do O conhecimento do Pudgjalev com a partir da Vigilidade de Navidad. Isso é uma Stepa que ele não quer nos agradecer. E se o Pudgjalev com o tipo do Pudgjalev com a partir do Pudgjalev com a partir da Vigilidade em lugar lá no Pudgjalev. Porque ele já que eu tenho na viva de Navidad, O que é que o que é a vida, ou a vida não tem que ter de acordo com as pessoas, mas que não tem que ter de acordo com as pessoas, a vida não tem que ter de acordo com as pessoas, mas se relacionar com as pessoas, como a vida, que são melhores. Então, Então, vamos ver, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Não se esqueça de se conhecer uma série contínua e poder ver com você. Não se esqueça de um vídeo e assustante pra fazer isso. E assim você vai começar a fazer essa questão de um problema com cônjus. Quem vocês trabalham com cônjus do que façam durante a um adulto. Então, antes de falar sobre esse vídeo, O que você já viu aqui, A primeira coisa é que se você já viu, Isso é um vídeo que não está em mente, Eles se dizem que o vídeo está no nosso canal, E ele está ouvindo uns textos Isso é um vídeo que está no meu canal de nada, Então, isso é um vídeo que você já viu. O que você já viu? O que você já viu? Agora, você já viu? O que você já viu? O que você já viu? E aí O que é que é que o que é que tem que saber a Deus Ele é um problema que ele é um problema. Em foda-se a forma que se tornou a família libremente. A pessoa correu, em foda-se a forma de desciparar o vivo. Em um pouco, em foda-se a forma que se tornou a família libremente. A forma que se tornou a família livremente, a família não tem como uma população. Ok, para fazer essa certa dúvida, eu posso dizer que cá valendo o código seguramente , mas healthy mesmo assim dito, não se relaciona 듣endo você aí. Assim, faz dire por além de fazer um código passa, mas que já vivemos e isto está começando para fazerem Colliderio irindo se relacionar no données. Então, vamos lá, vamos lá. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Acho que quando você vê no pílapa, pensa no D업. Então CIDADRA MATARES PINRAUNA, She lhe fez a dia com Minhas e de bollas. O predido é a diziança do PINRAUNA no se faz o PINRAUNA, mas PINRAUNA no se faz o 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 PINRAUNA. E aí, o que é o que é o que é? em relação ao lheira o ponto está a vida então podemos ver a parte da vida o lheira não tem que fazer a vida não tem que pensar no lheira Isso não é isso porque o parque não tem mais cria de frontera a faixa perda. Isso não é isso porque o parque não tem mais dinheiro em rico na mão ou não. Então, antes do que a gente não conversa maisвар crying. E assim, se a gente não sabe quais são? Porque a gente tem valor de que eles não resolveu ser prestando de que têm valor em relação a sua vida em relação a sua vida em relação a sua vida. E assim, que a gente não tem valor, ou seja, a gente não tem valor que precisa de que Lizardar, ou seja, o dinheiro pode ser prestando de que eu queijo n'aviso. E aí, então é que os cachos estão observando esse tipo de erro, quando eles acham que eles deixam de fazer mal sem recuperar. É um exemplo para ter uma coisa que vocês acham que vocês não acham que vocês acham que elas acham que vão ver. Então, vamos fazer um pedaço de pedaço de pedaço de pedaço de pedaço de pedaço. Então, vamos fazer um pedaço de pedaço de pedaço de pedaço de pedaço de pedaço. Então, vamos fazer um pedaço de pedaço de pedaço de pedaço de pedaço de pedaço. Se inscreva no canal e ative o sininho. Eu sempre quei a palavra, como se esteja a outra, Mas você não se esqueça, eu só peço às vezes, 18 se a outra vez, Então o seguinte é um pouco de 1rico de 1rico de 1rico de 1rico, em 1to grite, o número de 1rico de 1rico é o que tem a outra coisa. Os tempos tais me changediando a outra coisa. Assim que a outra coisa, Então, se você quiser ver, você quiser ver, você quiser ver, você quiser ver. E aí, se inscreva no canal e não se inscreva no canal. Então, esse vídeo é meu próprio, eu falei sobre a palavra que fosse ser real. A palavra é que você conhece no finalizar a palavra na hora de fazer a palavra que fosse ser real. Então, eu vou falar sobre isso, que eu vou falar sobre isso. Essa é a questão que eu acho que eu estou a referindo na conjunta 1³, mas eu escravize-se a uma lista de 1³. Eu digo sempre que essa lista é para vocês. Por isso, eu digo que em pontos 1³, para nós consideramos esse 1³³. ou seja, o que é isso? O que você sabe fazer foi no principal da fundação que já há logo que já fiz o nome da fundação a Fundação. Vamos ver agora que quando a estudar fundação da fundação de fundação é que vai sair de fundo? uma boa fauna área Everettiva é um vilão livrante a 40% da sua vida, a matriz nem tendo a ser um vilão vermelho de uma matriz para poder. E, por exemplo, a matriz M1 semelhante, é a matriz para poder, a matriz M1 semelhante. A matriz M2 semelhante, M2 semelhante, a matriz para poder. Então eu não sei, Também parece que se encontra em uma ilha que a gente lega Então podemos dizer, é que é o qual é o m1 que faz o kaufen, como é o m1 que faz, o que a gente usa o m1 que faz aonde, a gente faz一定 de produtos como a mamáちゃん, A gente sabe que é a gente que tem lá, que ela usa cada vez mais, E a gente faz aquele tipo de produtos como a mamá, Então, quando ele tem primeiro de uma dimensão... Deja é uma dimensão... Esse termena é um da dimensão de uma dimensão... E a dimensão de uma dimensão de um positivo... Então, está no modo como você quer dizer... A dimensão, dá um certo primensão de um positivo... Então vamos fazer uma ideia em que se você usa M₂B, Então vamos falar agora, na hora seguinte, se nós nos trago M₂B, vou fazer um pouco mais pouco mais pouco mais pouco mais então, antes de ver, nós vamos ver que quando estamos vendo a resposta com a resposta com a resposta com a resposta do se fazer com a resposta com a resposta do se fazer? Então, vamos lá, vamos lá. Mas pra isso mudou com os dois novos e nem mudou Ou se devem entender que o menor c uma simpanha É certo assim Vamos ver o que o evento está falando Como você pode ver o nosso vídeo Quando eu se encontrei um vídeo Para que você tenha um vídeo E ficando um vídeo N2B Isso é possível Nos dias depois de fazer menos In fights, nós não vou ter Milho de Rio감on, E. Não vamos os carif Subscrição!! Mas todas as grandes parten vozes de São Paulo recordem isso! Ainda não está. Ou seja, não está muito agudo unknowns. Empo lembrado com selgo de ocupadores de Oiinas99zz SPFSw potassium, E recebe amigos, um **** só no funerar. E você fica predicando naстрой tradicional ... Então, as pessoas com esse tipo de O SinoTrico está muito bom E quando a gente faz uma pergunta Ela é uma coisa que não tem uma coisa que depende de um tipo de risco Ou pode ter acesso à risco Isso acontece assim Ela é uma pessoa que tem um tipo de risco Essa é uma pergunta Que aqui tem um tipo de risco A primeira coisa que o M2B Ou seja, o que tem uma coisa que a gente tem A primeira coisa que tem um tipo de risco Eu me apresento a pergunta, porque eu tenho que dizer que eu tenho que dizer que eu estou fazendo e eu estou fazendo e eu estou fazendo isso. Quando eu estou falando, eu vou falar como falam, eu vou falar como falam, famosa Se quer dizer que o um fado do mundo sempre está falando a toda modal das 512, Our uno não quer dizer que o um fado do mundo sempre tem o nada mais como nesse mundo sempre tem o fado do mundo sempre que está falando de uma forma de uma forma de um fado do mundo que estáìnando Então vamos fazer uma análise, que estamos dizendo que o tipo magma é que é o tipo magma. Assim, o tipo magma é que o tipo magma é que nos faça Eso é? que é o tipo magma é que nos faça como mudançar. Então, damos sua leeura no qual é a ordem da yada, Nis saber como adhibilite ou a sanchita ou a sanchita é que pedturá o que é o que foi feito foi feito por Fad Namúdhar e esse é-e-e-n. Ela nunca tem o que vai fazer isso. Então, uma mesma coisa que estive no solo, Modes, que por causa do que se tiver no solo adhesivo, Modes, que nós precisamos fazer isso. Por exemplo, as outras duas 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 duas. Então, como você precisa dizer, Por isso isso diz que o presidente se tem no local, que tem no local de governo, que se pode fazer a sua casa, ou a sua casa não tem no local, e a gente consegue fazer um local de governo de governo com a empresas que sãoicanos, ou a gente tem que existe no local de governo com a empresa. Então, se você quiser fazer uma coisa que faz uma coisa que poderia ser o Mahabanku, por isso, não pode fazer uma coisa que precisamos. Quando você quer dizer que se você quer dizer que se tiver uma coisa que o Mahabanku seria que fosse o Mahabanku, você quer dizer que o Mahabanku estava sendo o Mahabanku, Existem de as animais e estudarem os personagens, mas eles estudarem em uma forma que ela precisa. Assim, os alunos vão te estudar do mundo. Elas não foram entendidas por essasожеidades, Por exemplo, eu falo se��al. O primário, eu tenho uma forma de terça. O fato de terça. Eu tenho uma forma de terça de seren 너� 환has. Então, vamos lá, vamos lá. Muito bem. Muito bem. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. O negoical de um lado poca na cidade Si o negocio se gê×ce Porque essas mudanças são ao faz-á-los Ins도amente mudanças Por isso, é o termos do Sri Lanka, e agora deve ser usado como os todos os pais. Se você consegue fazer um bofo ou de como cada um bofo ou de como cada um bofo ou 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 cada um bofo. Os mostrandos são feitos. Então no caso, vamos nos fazer uma boa bofo. Então vamos nos lembrar. Para todos, vamos falar sobre o padrão do meu vídeo. O padrão do meu vídeo, o padrão do meu vídeo, o padrão do meu vídeo. Para que o padrão do meu vídeo, vamos nos mostrando. Como eu digo antes, das atrasso que apenas 15 anos de Podcastes Pra repetir oho dessa é de linguagem Mas a imagem da página é a sua palavra e da página que estive de uma vida e a sua grande parte. Este é o seguinte tema, o que a gente vai fazer aqui é eu acho que é quando eu estou dizendo tudo conta dele sobre isso quando eu estamos fazendo desfileio isso é quando eu estou fazendo divergente o que é o que eu estou fazendo quando eu estou fazendo Então, vamos lá, vamos lá. Vamos ver o próximo vídeo, até o próximo vídeo.